Música 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 Que enorme caos Terei muito o que fazer depois de te matar Enfrenta-me pai Chegou a hora de terminar isto Sim, meu filho Essas são horas Música 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 O rei nado do Olimpo acaba agora. Gaia, tu vives? O meu mundo sangra por tua causa. Nunca procurei a tua morte, Espartano, mas não me deixaste outra escolha. O teu peão falhote, Gaia. Se calhar, deverias ter escolhido o outro. Basta! Pai e filho morrerão juntos! 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 Não, 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 não. Tchau! Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cratus, nas trevas, as chamas da esperança libertar-nos-ão. Vamos lá. Tu consegues vê-los. Está a alterar-te. Está na hora de esqueceres os teus medos. A luz revela a verdade. A força necessária para perdoar vem de dentro. Para teres perdão tens de encontrar a força para te perdoares a ti mesmo. Por aqui! Não, Cratus! Para! Não! Cratus! 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 Os delitos do Olimpo abandonaram-me, e agora... Lembras-te daquele dia, despertado? Não prometirei que alagou-o! Boa sorte com essa meritriz que achavas para andar! Tu não podes dar o que a destino a dar! Eu teito tudo! Não! Não o faça, despertando! Não! Eu teito em quinto dias! Eu sei mais! O monstro espantanho! O monstro! 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 Vem! Mostra-te o caminho! Morra, Kratos! Eu criei-te, e vou ser o teu fim! Rápido! Mourra! Porque não morro! Morro! Treme de medo! Krattus! Aqui, Krattus! Cala-a! Rápido, Krattus! Krattus, por favor! Preciso que me libertes Não ouvestes, Kratos Por uma vez, no teu filho, até que eu não falhe essa Não lhe falhes como foi a tua família, Kratos Está tudo bem, Kratos Kratos, tu sabes que esta é a única maneira A medida que o seu medo aumentava, o meu era substituído por esperança O poder, o poder A esperança dá-nos força É razão de aqui estarmos É com ela que lutamos quando tudo o resto está perdido O poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder SPECında Não! 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 Bom trabalho, Kratos. Liberta da submissão do Olimpo e purificada pelo caos, a humanidade está agora preparada para ouvir a minha mensagem. Olha a tua volta, Athena. O mundo está em ruínas. De que serve a tua mensagem? Se quiseres, vai. Mas primeiro insiste que me dês o poder que se encontra dentro da caixa. A caixa estava vazia. Não pode ser verdade. Consigo vê-lo nos teus olhos. Usaste o meu poder para matar Zeus. Ainda o tens neste momento. Será que não o entendes? E quando Zeus juntou todos os maus e os colocou na caixa. Temi-te o que aconteceria se fosse novamente aberta. Assim, convoquei a mais poderosa arma do mundo e coloquei-a na caixa. Já te disse. Estava vazia. Pandora sacrificou-se em vão. Ela morreu pela minha necessidade de vingança. Tens de estar enganado. Usaste o meu poder para matar Zeus. Eu vi-te fazê-lo. A não ser... É claro. Quando abriste a caixa, libertaste os maus para os deuses. Infectaste-os. Mudaste-os. O próprio Zeus tornou-se vítima dos maus. Por isso ficou tão enraivecido e obcecado com a tua morte. Ele foi consumido pelo mal. Medo. Pensei que o poder que coloquei na caixa nunca tivesse sido libertado. Todos estes anos assumi que te alimentaste dos maus para destruir Ares. Estava errada. O poder que tiraste da caixa é meu. Foi a caixa que te deu o poder que Zeus nunca conseguiu destruir. Um poder suficientemente grande para conquistar o medo. Nas profundezas do teu ser, Kratos. Existe a esperança. Manteve-se enterrado. Encurralado pela tua culpa e pelos teus fracassos. Quando mataste Zeus, deves ter permitido que algo acordasse. O que foi, Kratos? A esperança dá-nos força. É razão de aqui estarmos. É com ela que lutamos quando tudo o resto está perdido. O que foi, Kratos? Só me recordo de tudo aquilo que perdi. É por isso que me deves dar o poder. Compreendo o seu real significado e sei onde pertenço. Confio que faças a coisa certa, Kratos. Não te vejo. Tu deves misto, Kratos. Não te devo nada. Eu tornei-te um deus. Eu protegi-te da ira do Olimpo. Eu proporcionei-te que te vingasses de Zeus. Acabou, Athena. Tu ousarias abater-me? Outra vez? A minha vingança... acaba aqui. Como pudeste? Seu tolo! O que foste fazer? Não! Isso foi-me destinado! Eles não saberão o que fazer com isso! Tu... desiludes-me, Espartano. Queeus, Jesus? Hawk Tizenca se mereça. Isso foi estúdido. Eu posso fazer? É fácil, Jesus! Alele! L hmm ternos Poder ge suspend雨 연os Poder Escrever